Música Estamos numa era em que o desporto está cada vez mais competitivo, o desporto em Cabo Verde também está cada vez mais competitivo e já não basta só correr, fazer um pequeno aquecimento e jogar a bola. Foi o nosso último treino de parte físico, o que tem sido excelente. Neste momento estamos a preparar a pré época do Boa Vista, ou seja, o período antes da competição, em que o nosso grande objetivo é preparar os atletas a nível físico e estrutural para poderem dar uma boa resposta durante a época. Já tem duas semanas que não começa treino físico e não souro, não se adora. Este ano estamos muito focados na condição física de base, mas também na parte profilática, a parte da prevenção das lesões. O que tapou-nos cada vez com mais confiança nas épocas esportivas de 2014 e 2015. É importante ter muita preocupação com o trabalho muscular e com o reforço muscular dos nossos atletas. Hoje, por acaso, é o último dia de treino físico, é o físico mais duro, para mais tempo físico, mas hoje termina, nós tudo somos contentes. É preciso tratar especificamente caso a caso, é preciso reforçar alguns jogadores que tenham alguma deficiência, ou que nós detectamos alguma deficiência, a nível da sua condição física. No sentido da xíntima não se ganha aquele treino ali que o ministro Ricardo Vinagre vem com ele novo. E é preciso também recuperar lesões antigas, que é para podermos ter o máximo possível de qualidade física, qualidade estrutural dos nossos atletas.